Não se deixem enganar, lá vem em mel de coruja, eleição batendo a porta e, mais uma vez, em vitória da conquista, temos a disputa entre o projeto civilizatório do PT e seus aliados, contra a barbárie política, tentáculo do fascismo, da atual gestão municipal. E, mais uma vez, como foi na última eleição, a máquina pública está a todo vapor trabalhando para garantir a reeleição dessa turminha da pesada, que fazem da política, profissão, carreira. Esta eleição é muito maior do que pode imaginar o SESCOM, que acha que é só mais uma eleição para prefeito. Este processo eleitoral é mais uma página na luta contra o fascismo de extrema-direita em nosso município, representada pela gestora atual e o seu grupo político. Essa turminha, já há oito anos, somando com o mandato do falecido prefeito, passa três anos completamente inertes para, no último ano da gestão, usar as conquistas das gestões do PT para enganar a população, asfaltando o asfalto, ou seja, recapeando vias que já são asfaltadas, numa busca insana e irresponsável pela reeleição. Vimos isso na última eleição para a prefeitura e estamos assistindo agora. Por que o uso mais conquista das gestões do PT? Simples. Foram as gestões do PT que sanearam as contas públicas, deixaram a prefeitura trabalhando no azul, o que possibilitou as duas gestões posteriores a tomarem os empréstimos milionários para usar no reasfaltamento dos asfaltos. Quem realmente tem compromisso com o povo deste município e mostrou isso durante o período que governou a cidade é o PT e a frente partidária formada em torno da retomada do desenvolvimento de nosso município. Afinal, todos os grandes avanços sociais que existem em Vitória da Conquista foram conquistados em nossos governos. Esses que estão aí, usufruindo dessas conquistas, estão destruindo as conquistas sociais e dando o mel de coruja com a clara intenção de enganar o povo nos períodos eleitorais. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico, militante e político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dmitry Salles, na nossa amada Bahia, casado com Miralva Rodrigues. Gosta também das crônicas de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente. Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal, já! O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo o que consome.